Sete golpes pra você nocautear qualquer pessoa em um combate. Olá Caveira, tudo bem? O Wesley Gimenez e hoje com a nossa videoaula é o instrutor em faixa preta Otávio. Hoje nós vamos falar sobre sete golpes, sete locais onde você pode golpear pra acabar com o combate, pra nocautear um valentão, um agressor na rua. Mas e pra que eu preciso aprender esses golpes? Pra que você termine rapidamente com o combate e viva seguro. Entenda que no confronto de rua você não tá tentando fazer ponto, você não quer dar show, então não adianta você ficar dando show, golpe bonito, golpe rodado e o combate não acabar. Na rua vai chegar o amigo do cara, tudo de ruim pode acontecer em cada segundo que a luta se prolongue. Lembre-se, defesa pessoal na rua não é pra fazer bonito, não é pra dar show, é diferente de tatame e de competição. Então vamos pegar aqui golpes que acabam rapidamente com o confronto, pra você voltar pra sua casa seguro, pra sua família. Pessoal, rapidinho, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve agora e ative o sininho pra receber todos os nossos novos vídeos todos os dias. Vamos começar falando da região temporal. Eu vejo muita gente batendo, pegando aqui em cima da cabeça, na dobra aqui, na curva da cabeça. Não é aí. Você vai pegar toda a lateral da cabeça dele, a parte temporal. Essa é uma região extremamente vulnerável. Lembre-se, são golpes traumáticos e perigosos. É realmente pra acabar o único golpe. Aqui você pode usar base da mão aberta, você pode usar a mão fechada com o soco, você pode usar cotovelada, chute. O importante é que você acerte essa região que vai levar o cara com uma grande chance ao nocaute. Atenção! Pode trazer consequências? Sim! Todos esses golpes que eu vou mostrar pra vocês, trazem, podem trazer graves consequências permanentes ou não, mas você tem que usar com responsabilidade. Realmente existe uma defesa. Vamos falar de um outro golpe, que também é muito drástico, mas pode ser a questão de vida ou morte. Segura aqui, Otávio. O cara fez o agarramento, segurou a cabeça mais baixo. É a região da nuca. Nenhum combate de nuca pode te agarrar. Cada um soco aqui, ó, nas costas dele não vai adiantar nada. Tem que bater aonde. Resolve. Então ele segurou. Você desceu a sua base, defendeu essa queda, vai acertar a região da nuca com uma cotovelada. Olha só, ponta do cotovelo pra baixo ou uma marretada na nuca, na nuca. Vai mandá-lo a nocaute muito rapidamente. Só não se esqueça de um detalhe. Nessa situação eu não posso, pega lá, Otávio, querer ficar batendo, ó, sem defender a queda. Daqui eu sou uma presa fácil pra cair. Eu preciso defender a ameaça imediata, que é a queda, e aí sim criar uma oportunidade de nocauteá-lo batendo na região da nuca. O terceiro golpe, eu acho que é o mais clássico que você já conhece, que é o soco no queixo. Pegando a região do queixo, de toda a mandíbula, de todo o maxilar, gera uma facilidade maior de nocaute pelo choque que o cérebro recebe. Então aqui, na base de luta, bum, bum, na ponta do queixo dele. Mais uma vez, não é simplesmente chegar e bater no nariz, bater na bochecha. Fala, Wesley, mas se eu bater no nariz, sangra, vai machucar um monte. Sim, vai machucar um monte, mas não necessariamente tira o cara de combate. Um soco bem encaixado na ponta do queixo, ele gera um dano muito maior. O nariz, ele tem um dano muito estético. Nossa, estourou o nariz, tá sangrando. Mas o queixo gera um choque no cérebro, que vai levá-lo à queda, ao nocaute. Por isso que muita gente, inclusive, bate o doutor, tá? Morre, nem tanto pelo soco que recebe no queixo, mas pela queda, e na sequência ela bate a cabeça e sofre um traumatismo craniano. Toda essa região do queixo, mandíbula, maxilar, é um ponto vulnerável pra você entrar com um cruzado, pra você entrar com uma cotovelada, pra você entrar com um gancho. Tô controlando o queixo, cara, não vem, bum, na ponta do queixo dele. Quanto mais rápido e de surpresa o golpe acertar, melhor. Uma grande oportunidade aqui, vem cá, Otávio. É quando o cara tá te ameaçando, é, vou te arrebentar, seu filho dá, não, aquela coiseira toda. O que você faz? Ele tá falando. Se você acertar o soco no queixo do cara, falando, o dano é ainda maior. Porque a boca tá aberta, tá relaxada, a mandíbula, pega no seu queixo e vai falar assim, ah, olha como ele é frágil. O dano é muito maior. Por isso que quando nós estamos lutando, nós estamos em combate, o que nós falamos? Abdômen contraído e? Mandíbula cerrada. É travar os dentes mesmo, ó. Travar os dentes pra lutar. Tem que respirar com a mandíbula, ó, cerrada. Se tiver aberto e tomar um soco no queixo, já era. Vai machucar muito. E se o impacto pegar em cheio, vai te levar pro chão. Agora, vamos pro quarto golpe. Esse é um golpe perigosíssimo. Realmente é aquela situação que a sua vida tá em jogo. É o soco na garganta, na traqueia. Uma região onde você pode tanto bater, quanto esmagar. Deixa eu te explicar. As pessoas, às vezes, acham que soco na garganta é isso aqui. Eu tô nessa posição de luta, eu vou mirar lá na garganta e vou dar um soco na garganta. Não é bem assim que funciona. É um alvo pequeno em movimento, não é tão simples. O soco na garganta até pode ser daqui, pau, bater na garganta. Botar de lado, entrar a cana do braço, a faca da mão. Tô aqui, o cara me empurra o tapa. Tô discutindo comigo, ó. Eu entro, bum, no meio da garganta. Ele tá pegando entre a traqueia e o pescoço. É uma opção. Mas entenda que não é só os golpes, como os sucos e cotobeladas que funcionam aqui. Você tem um ataque na garganta e na traqueia, muitas vezes, pinçando com a ponta do dedo aqui e torcendo. Deixa eu te mostrar um exemplo. O cara me segurou pro baixo do braço. A cabeça alta. Com a forma de pinça. Chega mais perto, Abidiel. Eu vou entrar o dedo, ó. Lá na traqueia dele. Não aqui, ó. Aqui escapa fácil. Mexe o pescoço, tá? Ó, já escapou. São os quatro dedos no pescoço e o dedão lá fincado. Mexe o pescoço. Tá preso aqui, ó. Agora eu vou torcer e empurrar. Faz isso. Dá uma agonia, né? Você vai pegar aqui no pescoço, você vai apertar e torcer e empurrando. Imaginou a cena aí na garganta? Ele segurou. Mas... Tinha que ter que ter que ter que ter a joelhada, a joelhada. Aí arrebenta com ele. Não é o bêbado que te empurrou. Não é o cara que te fechou no trânsito. Não é pra essa situação. É vida ou morte. É o cara tentando estuprar uma mulher. São situações realmente drásticas e muito críticas. Pessoal, tem mais técnicas que eu vou ensinar pra vocês ainda. Só quero te lembrar que se você ficar até o final desse vídeo, eu vou liberar um presente especial pra você que assistiu até o final. Então fique aí junto comigo e você vai se surpreender com o presente que eu vou deixar. Vamos lá. Um outro golpe que nocauteia, leva o cara ao fim do combate, é um golpe no diafragma. Esse, de todos os que nós vamos falar hoje, é o menos, é o que traz menos consequências permanentes. Se você quer machucar menos uma pessoa, quer colocar menos danos físicos, não correr o risco de matá-la ou deixar danos permanentes, é como rouper ligamento, quebrar alguma coisa, bater na linha do diafragma é uma ótima opção. É o que você conhece como boca do estômago. Ah, levou uma apagada na boca do estômago. É aí. Existe uma estratégia. Qual é o erro mais comum? A mão bater na parte mais musculosa, no músculo do abdômen. Aqui é forte. Agora quando você bate na região correta, incomodou, né Otávio? Ele tá contraído. Como é que você encontra esse ponto? Vamos lá, em casa. Sabe esse ossinho que você tem que divide o abdômen com o peito? Acha esse ossinho, coloca um dedo abaixo. Você vai encontrar uma parte mais afundada. É aqui. Você aperta. Dá uma pressão. Não contra a abdômen. Relaxa o abdômen e aperta. Sentiu uma contração? É aí, no diafragma. Abaixo do osso externo. Então você... O Abdião tá procurando. O Abdião tá procurando lá. Ó. Coloca lá e pressiona. Essa região leva o cara... Ele perde o fôlego. Ele tenta puxar o ar e não consegue. Cai. Você já deve ter visto vídeos assim. Só que como é que eu bato nisso? Vem cá, Otávio. Não é de qualquer jeito. Eu não posso sair daqui e... Eu exponho o meu rosto. Normalmente você acerta quando ele está falando. Ou seja, ele está respirando de barriga mole. O cara não tá falando. Contraída. Você tá de barriga dura falando. Ele está com o abdômen relaxado. Que facilita. Ou quando ele está se movimentando de uma forma na sua direção. Que você consegue atacar de impacto, de interceptação. Então relaxa, Otávio. Não, cara. Que isso? Ameaça. Bata embaixo. Uma grande opção. Jogar a mão pra cima, ó. Na direção do rosto. Como se fosse dar um soco. Como se fosse levar a mão no rosto dele. Pra forçar a atenção dele. Vim aqui em cima. E ele abrir essa brecha. Pra eu entrar um soco bem forte no meio. Então o foco é distrair. E entrar o soco. Se você for direto. Ele defende. Ele encolhe contra o abdômen. Ele põe o braço na frente. Pega no braço. Fica mais difícil. Porque olha só, Otávio defende. Ele consegue defender. Agora quando vem cima e bate embaixo. É mais difícil. Então o foco dele tá lá no rosto. Ó, tom. Bateu embaixo. Tom na boca do estômago. Concentre-se em bater os dois ossos. Bem na boca do estômago. Esse é um golpe que serve tanto o soco. Quanto também você pode ameaçar o soco e mandar o chute. O chute frontal pegando a bola do pé. A bóboda. Plantar. Não é o chute que joga pra cima. Esse é aquele chute horizontal que joga o inimigo pra trás. Eu levanto o joelho. Estico e volto. O intuito é pegar em cheio. Pum! Na boca do estômago. Pode usar o chute rodado também com o calcanhar. Pum! Na boca do estômago. De lado. Pum! Só que aqui já requer muito mais habilidade. Conhecimento técnico. Muito mais simples. Realmente levantar a mão. E dar um soco. Ou soltar um chute frontal na boca do estômago dele. Bom, agora pro mantra do canal, né? Próximo. Próximo golpe. Que é mantra. Que é? Testículo, testículo, testículo. Esse também é um golpe que não traz grandes consequências. O máximo vai fazer uma cravectomia, né? Mas tudo bem. Só não vai ter filhos. Mas não vai trazer grandes consequências pra vida dele, né? De risco de morte. Troca de base, Otávio. Qual é o grande que as pessoas quando falam assim, testículo? É achar que tudo é bater no testículo. Não é pra sair daqui e testículo. Não é pra se expor. Testículos são golpes de oportunidade. São golpes surpresa. Mais uma vez. Tô trabalhando a combinação de soco. Solta um chute. Solta um chute. Certeiro com a perna de trás. Com a perna da frente. No combate. Posso soltar o chicote no testículo dele? Posso. E não pode sair direto, ó. Você expõe o rosto. Então, da onde tá? Ele tá protegendo a cabeça, ó. Então, bato no testículo e saio. Isso eu posso. Porque eu tirei o foco e a atenção dele. Uma outra coisa. O golpe tem que ser de baixo pra cima. Muita gente bate de frente. Como se fosse um chute pra frente, senhor. Ou bater pra frente. Mas dói muito. Eu sei que dói. Mas dói muito mais se pegar de baixo pra cima. Então, você vai pegar a bola do pé subindo. Diferente do diafragma, que você chuta pra frente, jogando o cara pra trás. O chute no testículo é para cima. É um chute na vertical. De onde você tá? Pum. Testículo. Testículo. Pegou a ideia? Uma outra forma é quando o cara tá te segurando. Muitas vezes ele expõe. Segurando numa guilhotina. Segurando num abraço de urso. Por exemplo. Vem cá, Otávio. Ele segurou na guilhotina. Olha como o testículo tá exposto. Então você bate no testículo e sai. Essa pancada no testículo. Ou vai derrubá-lo e nocauteá-lo. Ou pelo menos vai abrir uma janela de oportunidade pra você se defender. Ele segurou por cima do braço. Você tira o corpo do lado. Vai no testículo. Pancada no testículo. Pisa no joelho. Outra opção de defesa. Criando um ataque no testículo. Pegou a ideia? E agora, um outro golpe que tira o agressor de combate. Porque ele não consegue se mexer. Além da dor extrema. Além da dor extrema. Ele perde mobilidade. Ou seja, não consegue lutar. É o pisão no joelho rompendo ligamentos. É, é isso mesmo. Pode romper ligamento. Pode quebrar o joelho. Por isso tem que ser muito responsável no uso. Ele pode servir como ofensivo ou de forma defensiva. De forma defensiva é que, cara, não vem pra trás. Fica aí. E ele avança pra cima de você. E você na distância certa solta um pisão lateralizando o joelho dele. Cara, não vem. Pisou. Pum. Piso no joelho. Trazendo a sua perna flexionada. Batendo um pouco acima do joelho pra fazer esse movimento. Pra trás ou pro lado. É importante o joelho dele fazer isso, ó. Esticar. Todo pra trás. Ou esticar lateralizando aqui, ó. Isso vai romper ligamento do joelho. É grave? É grave. Só cirurgia resolve. E o cara vai rolar de dor. Então, cara, não vem. Fica aí. Pisou. Pum. Pisando no joelho. Tem que tomar muito cuidado. Porque são golpes que trazem consequências pro resto da vida da pessoa. E se você ficou até aqui, quero te dar um presente. Que é o meu seminário. Não é uma aulinha, não. É um seminário completo online sobre os sete segredos pra você dominar. Mente, corpo e defesa, pessoal. Pra você acessar esse seminário, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aí, gostou? Vem ser caveira.